Olá, crianças! Hoje a nossa aula é português. Eu sou a professora Ana Paula e juntos vamos aprender sobre o gênero textual História em Quadrinhos. Antes de começar a nossa aula, inscrevam-se no canal e deixem um like. Vamos lá? Quando falamos em História em Quadrinhos, logo lembramos daquela super divertida que lemos em gibis, não é mesmo? Ela é uma narração feita por meio de desenhos e textos distribuídos em balões, numa série de quadros. Então, nós podemos dizer que História em Quadrinhos compõe o quadro dos chamados textos narrativos onde a história se passa com diferentes tipos de personagens, ocorrida em determinado local durante certo espaço de tempo. Nas Histórias em Quadrinhos, muitas vezes não aparecem textos, sendo a imagem o único elemento a contar a história. Então, o leitor deve estar preparado para ler não apenas o texto escrito, que em geral aparece nas falas dos personagens, mas também as imagens. O objetivo maior das Histórias em Quadrinhos é para nos divertir, mas podemos também transmitir informações como um alerta para a população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias, relacionadas a risco de doenças, problemas ambientais, problemas no trânsito. Vamos agora conhecer três características das Histórias em Quadrinhos. A primeira delas é o diálogo entre os personagens aparecem através de balões. Outra característica são os sinais de pontuação, porque reforçam a voz dos personagens, revelando seus sentimentos como raiva, espanto, alegria, medo. Há também presença de onomatopeias, causando certa animação à história. Faz uma associação entre imagem e palavra. Procura facilitar o entendimento do leitor. Agora que vocês sabem tudo sobre História em Quadrinhos, que tal fazer a sua própria história? Beijos e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!